O vereador de Três Lagoas, Eduardo Brito, o britão do povo do Solidariedade, teve a sua prestação de contas da campanha reprovada pela Justiça Eleitoral. A decisão é a do juiz Rodrigo Pedrini, Marcos, que aceitou o pedido do Ministério Público Estadual que identificou gastos com combustíveis sem o devido lançamento da comprovação do emprego. O que acontece é que o vereador, quando ainda era candidato, não teria aberto uma conta bancária conforme a exigência da resolução do Tribunal Superior Eleitoral para a prestação de contas. O vereador, por sua vez, diz que cumprir com todas as exigências e ele conversou com a Ana Cristina Santos sobre essa situação. Bom, eu converso agora com o vereador britão do Povo, como é mais conhecido, para a gente falar sobre essa situação que ele está enfrentando, né? Não teve a prestação de contas da campanha aprovada. E como que o senhor analisa essa situação? Como que está essa questão, Brito? Bom dia a todos, né? A gente... é complicado falar, mas eu estou tranquilo, né? Em partes, estou nervoso um pouco, com o nervosismo, que é muita cobrança, muita perguntação, questionamento. São pessoas que estão, ao meu favor, são pessoas que estão contra a minha pessoa. Não contra a pessoa, contra a situação. São comentários que, às vezes, magoam, são comentários que te animam, mas eu já estou tranquilo, porque o meu partido já tomou providência, nós já recorremos à decisão e venho aqui esclarecer à população translagoense, aos meus eleitores, que o meu problema com a justiça eleitoral aconteceu de uma má informação, uma coisa que eu deixei passar em branco, né? Por confiar, né? Estava confiando no meu partido. A gente... só para você ter noção, vou explicar rápido, eles... Fui lá para abrir a conta no banco, a conta do partido, né? As fins eleitorais. As fins eleitorais. Sou candidato, cheguei ao banco com os papéis, sou candidato a vereador pelo Partido Solidariedade. Ah, estamos sabendo, agendou para tal dia, não sei se foi dia 6 ou dia 9, você vem aqui que a gente vai abrir a sua conta. Eu cheguei no banco, né, com os papéis, os documentos que me pediram e sentei, fiquei quase 40 minutos, uma hora, com todos os documentos, o rapaz abriu a conta do jurídico, eu liguei para ele, falei, eu sou candidato a vereador, preciso abrir essa conta jurídica para fins da política. Não, não, estamos sabendo, pode ficar tranquilo, dá seus documentos e foi lá e mexe o comandador, procura residência, compra de residência, tudo certinho, fiquei quase 40 minutos no banco, abriu a conta, me deu a papel, se ensina, sua conta jurídica está aberta, está tudo certinho, o banco vai disponibilizar de 10 folhas de cheque para você, aqui está a senha da conta para você movimentar, tudo certinho. Cheguei, cheguei, devolvi ao meu partido, ao contador, cheguei lá onde tinha, devolvi, está aberta a conta, assim, 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 eles já falaram, ó, vamos depositar o dinheiro, que se o dinheiro está o dinheiro, chega a primeira parcela, que são 2.400 reais, né, e eu de maneira simples, né, que trabalhando como simples, não tenho aquela campanha rica, né, usei, sim, o cheque para fins de combustíveis, mas também foi outra parte que não fui orientado, né, tive, abastecia tudo no meu nome, mas tudo com recibo, tudo certinho. Na prestação de conta, fui eleito, teve as eleições, fui eleito. Na prestação de conta, né, peguei todos os recibos que usei, todos os, o que sobrou desses 2.400, ainda devolvi, né, fiz a RG, porque era de semana, toda semana eu tinha que prestar conta, eu não sabia, né, assim, não estou julgando ninguém, então, esse o tribunal já aceitou, né, o que está pegando, o que está me processando, o que não está sendo aceito é a abertura, o questionamento é a abertura dessas contas. Na verdade, assim, o senhor pode utilizar o recurso da campanha, do partido, tudo certinho, sem problema, como o senhor comprovou, que utilizou para o combustível, só que está dando problema nessa questão da abertura da conta no banco. É, essas contas, essas duas contas, porque eu tinha que ter aberto três contas, não sei porquê, mas aí não abriram essas outras duas contas, abriram uma conta para mim jurídica e eu movimentei. E agora, a justiça eleitoral não acatou a minha primeira prestação de conta, mas a gente já recorreu e o partido, isso não dá cassação de mandato de imediato, né, às vezes a mídia, Facebook, a gente já está até pondo outro candidato, até escolhendo quem é o candidato que vai entrar no meu lugar, entendeu? E isso, graças a Deus, não vai acontecer, porque já recorremos, tenho até o apoio de toda a Câmara, entendeu? Inclusive o presidente da Câmara, prefeito, né, presidente do meu partido, deputado Herculado Borges, doutor Paulo, todos estão ao meu lado, porque eu não sou corrupto, eu não usei de má fé, eu não peguei dinheiro do Estado, eu não peguei dinheiro de ninguém, apenas foi um equívoco, um erro da minha parte de não cobrar e não ser orientado para abrir essas contas. Então, Ana, eu agradeço pela oportunidade que você está me dando de eu poder reivindicar e mostrar para meus eleitores, mostrar para Teresagoas o que está acontecendo. Tá bom? Muito obrigado de coração.